Olá a todos, mais um vídeo da série da Zoom Gen4, timbres, dicas e efeitos, e hoje eu vou trazer para vocês os reverbs da pedaleira, as ambiências. Bom, antes de mais nada, se você está gostando da série, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ver coisas sobre guitarras, dicas, aulas, enfim, reviews, se inscreve no canal, acompanha a série da Zoom Gen4 se você já tem uma Zoom, se você quer comprar uma Zoom, mesmo que seja um modelo mais avançado, os timbres são iguais, a maioria dos efeitos são iguais, também vai te ajudar bastante. Bom, vamos lá, começando o vídeo, vamos ver como eu estou gravando. Está saindo uma output da pedaleira, está entrando em um direct box, do direct box está saindo a balanceada direto para a interface. Outro detalhe importante é como está a minha cadeia de efeitos. Eu estou usando o ZNR, um Fender Twin, o timbre está totalmente clean, não está entrando no drive, não está entrando nada, a caixa HW4x12 e o ROM, os reverbs em si. Uma passada aqui rapidamente por eles. Vamos lá, o ZNR está assim. Aqui está em Bypass. O Fender Twin está totalmente fletado. A caixa HW4x12 também está totalmente fletada, com o mic ligado. E vamos começar os efeitos, os reverbs. Bom, a pedaleira está... Não, desculpa. A guitarra está com o timbre clean, isso eu já falei. Mas um detalhe interessante é que eu estou usando um humbucker da ponte defasado. Então, ele está meio que como se fosse um single coil. Bom, vamos seguir... Explicando mais ou menos como funcionam esses parâmetros. Esse prédio aqui é meio que um atraso do quando ele começa a reverberar, a partir do momento que você toca do input até ele entrar o efeito. Esse decay aqui é o quanto ele reverbera, o quanto de reverberação, quantas reverberações, o tempo de reverberação que ela vai durar. Esse mix é a mixagem entre o timbre sem efeito e com efeito. Então, menos mix vai entrar menos reverb, mais mix vai entrar mais reverb. Não em questão de reverberação, mas em quantidade de efeito. Esse tail, para quem não sabe, é que quando ele está ligado, se você tirar o efeito, você estiver tocando e você tirar o efeito no meio, durante você, enquanto você está tocando, ele vai continuar soando. Então, a última nota vai continuar reverberando, enquanto as demais vão estar sem efeito. Então, ele não vai cortar o efeito assim do nada, né? Então, vamos lá. O primeiro é o rum. A partir de agora eu não vou falar mais nada e a gente só vai ouvir como esses reverbs se comportam. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL